O consumo de carne de peixe e pescados tem um aumento considerável nesta época do ano, principalmente por parte dos católicos que consideram a quaresma uma data muito importante e mudam o hábito alimentar, evitando comer carne vermelha. E essa mudança no hábito alimentar contribui mesmo que num curto período para a saúde. Eu acho que as pessoas poderiam continuar consumindo ao longo do ano, nem que seja uma vez por semana, porque é uma carne muito boa, é uma carne mais magra, faz muito bem para a nossa saúde, no entanto, tem que observar o modo de preparo. Se as pessoas fizerem o peixe assado, um peixe cozido, ele é muito benéfico, né? A gente fica com as propriedades benéficas dessa proteína. Em compensação, se faz o peixe frito, ele acaba perdendo suas propriedades benéficas. Segundo a nutricionista, o ideal é fazer uma alternância nos tipos de carne consumida, já que cada uma delas tem uma propriedade que é benéfica e necessária para a nutrição adequada de adultos e crianças. Então a gente sempre diz que a gente tem que consumir todos os grupos de alimentos e dentro das carnes a gente tem vários tipos, né? Dentro das proteínas. Então o consumo de ovo, de carne vermelha, de carne de porco, de peixe, de frango, tudo isso deve ser realizado ao longo da semana, cada dia um tipo de carne. Cada uma tem o seu benefício. Então a gente sabe que a carne vermelha, ela tem nutrientes importantes, tem o ferro, né? Ela é a nossa principal fonte de ferro, não que não tenha outros alimentos que o tenha. Ela tem... as carnes brancas são carnes mais magras, então tem uma quantidade menor de gordura saturada, e aí diminui as chances de ter infarto, de ter derrames, essas outras doenças, aumentar o colesterol. Então essas carnes brancas, elas devem também ser consumidas, intercaladas com a carne vermelha ou com o ovo, qualquer outra proteína. A fila do açougue tem uma diminuição significativa. Os consumidores vão em busca de outros tipos de carnes. E o mais procurado é o bacalhau. Em peso a gente chega a vender uma faixa de, por loja, uma faixa de 200 a 300 quilos. Só o bacalhau, esse item é o que mais tem saída. E peixe que a gente compra nos outros meses, a venda dele é tão significativa, chega a aumentar 200 a 300%. Com esta procura acentuada por peixes e pescados, o setor já se prepara para atender a demanda e projeta um bom faturamento com as vendas nos supermercados e peixarias. Esses produtos, hoje, nessa época do ano, o aquecimento é muito maior em relação às outras épocas do ano. Então a gente tem um aumento significativo de pelo menos 50% desses produtos, que são de pronto atendimento. O cliente vem até a loja e retira essa mercadoria, já aqui no stand de disposição, diminuindo até o pessoal do açougue, que é uma procura menor em carnes, que são as típicas que a gente trabalha, e aumentando essas que são os pescados. É uma época que a gente aproveita, que são essas datas, a gente aproveita para fazer ações, exposições, porque o aumento é significativo, realmente. E, assim, o aumento é o aumento, e o aumento é o aumento. E aí E aí E aí Obrigado.